Oi gente, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui mais uma vez no jardim da irmã Rita para mostrar para vocês essas beldades dela, gente, invadindo aqui o jardim dela e apresentar para vocês. Espero que vocês gostem de conhecer as plantas dela, né gente? E para quem está chegando agora é novo no canal, seja bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui comigo. E para quem não me conhece eu me chamo a Leandra e sou a criadora desse canal, tá gente? E no vídeo de hoje eu venho mostrando para vocês aqui as folhagens dela. Tem muita folhagem e comecei o vídeo primeiramente com esse lindão dela, esse antúrio. Olha que beldade, gente. Quero mostrar para vocês aqui várias beldades que ela tem aqui no cultivo dela e quero que vocês aí apreciem comigo, tá? Olha isso. E esse chifre de viado, que coisa mais linda, pessoal. Olha que lindo que ele está plantado ali, ó. O chachinho aclopado naquele vaso meia lua. Olha isso. Hoje vocês vão aqui a passear comigo e vão ficar apaixonados com tanta beldade. Gente, olha esse vaso, essa renda portuguesa. Que coisa mais linda. Ela tem, acho que é uns quatro, né, irmã Rita? É. Acho que ela tem uns quatro que ela disse. E olha isso, gente. Sempre quando eu venho aqui, está do mesmo jeito, tudo lindo, maravilhoso. E olha essa folhagem aqui. Essa folhagem aqui eu fiquei encantada. Nunca tinha visto. Ela me deu a mudinha, gente, dessa folhagem. Não sei a ideia dela. E ela, gente, dá uma florzinha. Olha que mima, florzinha. Um lilás, a coisa mais fofa. O celular não quer focar. Olha, gente, que coisa mais linda, mimosa. Olha isso. Aqui está a azulzinha. Azulzinha. Está aqui o vaso da azulzinha aqui, gente. Aqui tem, ó. Eu não sei o que é essa daqui, se é uma samambaia. Não sei o que samambaia é essa. Olha que linda. Muito fofa, gente, olha. Ela tem duas. Essa é a outra aqui. Acho que é uma samambaia mesmo. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Oi, irmã Rita. Isso aqui é uma samambaia ou uma renda portuguesa? É uma samambaia do Mato, irmã, que nasceu aqui. Nasceu aqui? É. Olha, gente, ela disse que nasceu aqui. Olha que linda que é. É uma samambaia, mas ela tem rinzoma, assim, igual a lagata, ó. Igualzinha a lagata, ó, gente. Que linda. Muito fofa. E essa outra também fiquei encantada com essa, gente. Nunca tinha visto. Ah, aqui tem essa palmeira, ó. Coqueirinho, né? Que fala, ó. Que linda, gente. Olha. Aqui tá os caládios dela, ó. Muito caládio ela tem. Aí tem esse aqui, ó. Do mesmo do meu. Ó. Que lindo. Ó o gerônio dela vermelho, gente. Olha que lindo. Aqui essa é uma roseira. Olha que linda a roseira dela. Essa daqui é pendente. Tripo de trepadeira, gente. Essa roseira. Aí, pessoal, mais aqui outra renda portuguesa. Olha. O vaso enorme, gente. Olha isso. Tá nem pra ver o vaso, pessoal. Olha. Olha o tamanho desse vaso, gente, ó. Olha isso. Enorme, enorme. Aqui tem essa outra, ó. Essa daqui é uma samambaia... É... É, acho que repolho é alface, gente. Não sei. Nem sei qual que é, ó. Mas ela tá linda. Aí eu vou mostrar pra vocês. Olha que linda essa pegônia. A minha foi ela que me deu. Olha como tá dela linda. Ela coloca pendurada assim. Aí eu vou mostrar pra vocês a coleção dela de caládio, ó. Olha que lindo esse caládio. Olha isso, gente. Aí aqui tem a... Essa aqui é a Tradescantia, né? Tricolor. Muito linda. Olha isso. Olha esse outro caládio. Que coisa mais linda, gente. Olha. Ela tem uma aqui junto, ó. Que é diferente, ó. Que coisa mais linda. Tem mais aqui. Olha isso. Esse daqui eu tenho dele. Olha. Que lindo esse também eu tenho. Olha aqui. Que mais, ó. Pequenininho lá dentro. Aí ela tem, gente, essa aqui é a azaleia. Eu não dou sorte com a azaleia. Olha que lindo. Eu vou mostrar pra vocês um vaso que ela tem, gente, que eu fico encantada. Muito lindo o vaso dela. Aqui tem essa avenca, olha. Linda. Olha a cor dela. Muito linda. Olha a amaranto dela, gente. Que ela me deu mudinha. Casca de sapo. É. Costa de sapo que fala, né? Aqui a outra tricolor dela também. Aqui outro antúrio. Aqui aquela... Ai, meu Deus. Como é o nome? Calícia Fragas. Olha que tamanho de antúrio que eu vou mostrar pra vocês. Olha o mini antúrio, gente. Olha isso. Tá com florzinha, ó. Que gracinha. Vamos ver mais. Ai, gente. Eu já ia passar dessa daqui, ó. Essa daqui é uma avenca roxa, né? Que é linda essa avenca, gente. Ela dá flor todo dia. Aqui tem um trevinho roxo dela, ó. E eu amo essa avenca roxa, gente. Tem muita plantinha aqui misturada, ó. Dela beijinho. Olha o beijinho vermelho. Ela me deu semente desse vermelho. É lindo, gente. Olha, pessoal. Mascaládio dela. Daquele mini caládio. Aqui aquela outra folhagem. Olha como ela é linda, gente. Eu nunca tinha visto essa folhagem. Primeira vez. E tem mais pé de beijo. Essa aqui, ó. Tem mais pé de beijo aqui, ó. E a florzinha dela, gente. Bem bonitinha. Mascaládio, gente, aqui, ó. Olha que lindo esse, pessoal. Olha o espetáculo da folha. Enorme, né? Aqui, pessoal, tem a samambaia, ó. Mais samambaia. As minhas samambaia, a maioria foi ela que me deu. Ela me deu dessa aqui. Que ela cresce, fica enorme. E ela tá no vaso enorme, ó. Olha o tamanho desse vaso, gente. Olha isso aqui também. Essa aqui é uma pileia. Olha que linda. A pileia dela tá maravilhosa. Aqui tem outra, ó. Olha essa outra. Essa é a samambaia jamaica. Essa daqui. Eu descobri o nome dela. A minha tá lá, remando. Eu vou colocar ela no chachinho. Aí aqui tem as rosinhas, as flor de maio dela, ó. Tem mais pé de beijo. Aqui tem outro. Tinha outro caoade, mas entrou em dormência. Aí ela colocou os beldroegas. Mais azaleia, ó. Que linda. Mais azaleia, ó. Tem vezes que eu venho aqui, tá tudo lotada de flor. Hoje não tem, só porque eu tô gravando, não tem. Aí esse cacto bem grande, eu acho que é cacto raposa. Aqui é mais a... Vem com essa daqui a... Acho que a formiga comeu ela, né? Olha aqui um pé de rosa. Tá sem flor. Também. Olha aqui mais outras azaleias, gente, ó. Aqui mais beldroegas. Tá sem flor também. Aqui é o liro da paz. Essa daqui é uma peperônia. Olha que linda essa peperônia. Ela me deu uma mudinha dessa. A dela tá um espetáculo. Aqui, gente, tem a... Como é que fala, gente? Samambaia. Aqui tem maranta, ó. Linda. Aqui, essa daqui é uma begônia. Né, gente? Olha que linda essa folhagem. Essa folhagem aqui, eu não dou sorte com ela. A minha vai e morre. Aqui é peperônia. Aqui é aqueles beijos, gente. Mais samambaia aqui, ó. Bonita. Olha a outra samambaia jamaica. Esse daqui é aquele... O... Singônio. Olha que lindo que ele está. Muito fofinho o singônio. Agora vamos ver mais, gente. Muito... Ah, aqui tem a... Mais peperônia, ó. Essa peperônia aqui, ela me deu a mudinha dela. Vamos ver mais. Olha, pessoal. Que linda essa samambaia. Encantada com ela. Aqui, gente, tem esse cacto orquídeo, ó. Vocês estão vendo aí? Aqui tem a cianinha, ó. E aqui tem um aspargo. Acho que é. Eu chamo a finetinha. Olha a zaleia dela, gente. Olha isso. Essa daqui sempre está florida. Toda vez que eu venho aqui, está um espetáculo. Olha isso. E esse croto. Croto brasileirinho, eu acho. Aí aqui, gente, tem mais folhagem, ó. Tem as... Tradescante, olha. Que linda. Eu amo essa tradescante, ó. Toda num pezinho. Aqui, olha que lindo esse coleus. Olha o pé desse coleus. Meu Deus do céu. Muita lindeza, gente. Ali tem remédio. Vários remédios, ó. Ali é cana... Cana de macaco. Esse aqui é... Eu conheço como um... Deixa eu ver aí. É bracideira. Uma delícia é o chá dele. Tem boldo ali, ó. Aqui tem... É... Como é que fala, gente? Barbosa, né? Barbosa. Essa daqui é da falsa. Essa daqui é da verdadeira. Tem íris. Oi. Oi. Olha mais boldo aqui. Olha que lindo. Tomou de conta isso aqui, ó. Dinheiro em penca. E essa orquídea terrestre tem pimenta. Olha o pé de capi santo. Olha. Que coisa linda. Tô mostrando até os remédios. Tem mais roseira aqui, ó. Roseira. Olha, pessoal. Essa palmeira. Que linda. Fica encantada com essa palmeira dela. Olha essa miocuca. Aqui eu tô na frente da casa dela, na varanda. Olha. Aqui é essa palmeira rafos. Olha que linda. Olha isso. Olha essa outra palmeira. Tomando de conta. Ela tem três pés de palmeira. Olha isso. Olha o outro lá. Aí aqui embaixo tem esse outro pé de... Lírio da Paz. Tem zamiocuca. Tem a cara de cavalo. Tem essa. E tem essa outra de baixo. Diferente. Olha. Vamos ver aqui da varanda. Olha essa daqui. Olha isso, gente. Essa daqui é a... Samambaia... Amazônica, né, gente? Olha. Ela me deu uma mudinha. A minha tá lá rimando. Mas eu vou... Eu vou colocar ela no chachinho. Que eu falei pra vocês que ela ama. Olha, gente. Isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó. Isso aqui que nasce nela. Isso aqui que é a semente, né? Dela. Ela tá cheia de semente. Olha isso. E vamos ver mais. Gente, ela tem muita samambaia. Olha aqui. Muita samambaia. Muita roseira. É... Muita rosa do deserto. Antúrio, gente, ó. Olha esse antúrio aqui. Olha isso. Não vai dar pra ver direito porque tá detrás da samambaia, ó. Tá bem claro aqui. Modo sol. Mas olha que lindo. Olha essa peperônia. Que linda. Verde. Mais samambaia. Gente, a samambaia dela pega só da tarde, tá? Olha. Mais samambaia. Eu vou ficar assim pra vocês verem, ó. Aqui tem caliciafragas. Aqui outra renda portuguesa, ó. Ui. Tô pisando nas coisas dela. Ó. E aqui tem mais, é... Tradescante, né? Que por falar trapoeiraba roxa. Olha que linda. Olha essa daqui, gente. Eu tenho dela que ela me deu. É uma pileia. Olha que linda. Aqui tem essa... Essa árvore, gente. Que ela disse que queria podar essa árvore. Tão linda essa árvore aqui, gente. E... Pé de himbisco aqui. Tem essa outra aqui, ó. Tem roseira aqui, ó. Que linda. Aqui tem essa... Essa é uma... Aglaonema. O gato lá. Olha. Meu Deus, gente. Nossa, meu Deus. Eu tô escondida. E você me achou? Ele tá se escondendo, pessoal. Pra não parecer. Olha, pessoal. Eu tô encantada com essa roseira. Olha que linda. Olha isso, gente. Olha. Acabando a floração. Aqui tem mais coleus, ó. Mais coleus. Aqui tem um pé de jabuticaba. Olha. Vamos pra cá. Ali tem outra samambaia ali. Olha que linda aquela samambaia. Vocês estão vendo? Aí aqui tem mais vinca, gente. Tem um monte de gerônio, ó. Gerônio. Ó. Um monte, um monte. Ah, tem a orquídea dela terrestre. Olha que linda que tá, gente. E eu nem mostrei no vídeo das orquídeas porque eu não vi essa orquídea. Olha que linda. E ela esconde a orquídea tão linda. Ela esconde, né, gente? Esconde. Eu não vi essa orquídea. Olha que linda. Que ela está. Tá mais linda que a minha. E aqui, ó. Mais gerônio. Tem pé de pimenta, gente. Aqui. Tem mais pé de beijo ali. Mais aqui. Olha essa aqui. Que linda. Aqui é a espada de São Jorge, ó. Mais roseira, ó. Gente. Tem mais roseira aqui. Mais roseira. Ela tem muitas folhagens. Muita roseira. Olha. E aqui, gente, tem as rosas do deserto dela. Olha que linda. Tem uns que tá com coxonilha. Vou falar pra ela. Ó. Grudada. Olha que roseira. Olha aquela branca, gente. Olha essa. Olha que coisa mais linda é essa, pessoal. Um espetáculo divino essa roseira. Olha isso, gente. E aí tá com coxonilha, ó. Tá vendo? Tem que falar pra ela que tá tudo com coxonilha, ó. Que linda, gente. Olha isso. Vamos ver mais branca. Olha, gente. Ela tem essa branca aqui, ó. Olha que linda essa rosa do deserto, gente. Olha. Olha isso, gente. Caldex dela. Bem gordinho. Mas eu fiquei encantada por essa. Olha isso, gente. Olha, ela é branca com as pontinhas rosa. Olha essa outra. Que coisa linda. Algumas estão sem flor. Outras estão com botões. E olha isso, pessoal. Que vermelho lindo. Olha. Que beleza de lindeza, pessoal. Muita lindeza. Olha isso, gente. Aí, aqui tem essa daqui que eu esqueci o nome, gente. Essa planta, ela dá flor. Coisa mais linda. Ela dá. É um cacho. Parece um buquê de flor. De noiva, que digo. Desculpa aí. Perdoe aí, gente. Que tá passando moto. Tá fazendo barulho. Olha essa aqui. Essa venca. Que linda. Venca não. Vinca. Olha isso aqui. Esse aspargo. Que lindo. Gente, vamos ver aqui essa flor. Essa flor não. Essa folhagem. Olha que linda essa folhagem. Uma vez ela me deu uma mudinha, mas não foi o galho. E essa daqui. Olha que linda essa planta. Olha isso. Ela tá cheia de botões, gente. Olha. Que coisa mais linda do mundo. E olha essa roseira. Eu amo essa roseira dela. Olha que linda. Meu Deus. É muita lindeza. Tá acabando já. Mas ela é mesclada, gente. Muito linda. Tem essa outra aqui, ó. Tá vendo? Então, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Deixando pra vocês a flor dessa roseira que tá linda. Olha. Vermelha. Eu tenho dessa, mas acho que a minha não é assim dobrada. A minha é lisa. Dessa cor. E olha isso. Pessoal. Olha esse gerônio. Que lindo. Esse pintadinho. Esse é rosa. E tem ali vermelho. Olha isso. Pessoal. Peço a vocês aí que são inscritos no meu canal. Deixe o seu like. Seus comentários. Que eu amo responder cada um de vocês. Quem não foi inscrito a assistir meus vídeos. Gostar do meu conteúdo. Se inscreva. Ative o sininho de notificações. Pra quando eu mandar vídeo pro YouTube. O YouTube mandar pra vocês. Tá, pessoal? E peço a vocês pra ir lá no meu Instagram. Está como aleandra.design. Lá eu posto bastante coisa. Que eu não posto aqui. Tá, gente? Então, é isso. O vídeo de hoje. Desejo a vocês. Um dia abençoado por Deus. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.